Os melhores atletas de Minas Gerais estão reunidos na primeira etapa do circuito estadual de tênis em cadeira de rodas. Este é um dos campeonatos mais importantes do país, já que metade da seleção brasileira é formada por atletas mineiros. E acredite, com um pouquinho mais de investimento, o Brasil poderia ser uma potência no esporte. O tênis é um esporte que exige muito dos atletas. Uma partida pode demorar horas? Disputar em uma cadeira de rodas, então, nem se fale. A primeira vez do esporte em Paralimpíadas foi nos Jogos de Barcelona em 1992. No Rio de Janeiro, em 2016, foram disputadas seis categorias. Rafael estava lá. Foi uma sensação incrível, né? Eu tornei o máximo que o atleta sonha em estar. Eu já tive em duas, em Londres, em 2012, foi a minha primeira experiência, eu com 22 anos. Chegando no Rio, jogar a torcida a favor, a torcida gritando seu nome, foi uma sensação que eu vou levar para o resto da minha vida. Ele é um dos grandes nomes do esporte no Brasil e um privilegiado. Por ter disputado os Jogos Paralímpicos, recebe uma bolsa atleta do governo federal e outra do governo de Minas. Marcelo, por exemplo, não tem a mesma sorte. Vende pipoca no sinal e o tênis acabou virando um hobby. O meu sonho é sobreviver do tênis. Jogar tênis para o resto da minha vida e querer ganhar com o tênis, porque eu amo esporte. Eu já vim, eu venho do esporte. Antes de eu vir para a cadeira de rodas, eu era profissional de skate. Aí eu ganhava a vida em cima do skate, com as minhas pernas. Aí depois que eu sofri um acidente, o que me atrapalhou? Tirou o meu instrumento de trabalho, que são as minhas pernas. Aí eu conheci o tênis. Do tênis eu apaixonei, gostei muito e quero o tênis para o resto, não digo para o resto da minha vida, para a minha vida. O tênis em cadeira de rodas é praticado em Belo Horizonte há cerca de 14 anos. Luiz faz da raquete uma companheira desde então. O nível técnico está altíssimo desde a época que eu comecei. O apoio melhorou, mas ainda está longe do ideal, que lá fora o jogador de tênis em cadeira de rodas é uma profissão. Para nós acaba que é bem amador ainda, infelizmente. Tem que ter apoio financeiro, tem que ter mais divulgação do esporte, porque muita gente que é deficiente físico não sabe que tem esse esporte que é dificílimo de jogar, mas é muito bom, faz muito bem para a saúde e para a convivência também. A inspiração de vê-lo jogar fica fora da quadra. Dentro dela, encaram como um jogo convencional. São atletas com algumas limitações, por isso só há uma mudança na regra. A única diferença do tênis convencional para o tênis em cadeira de rodas é que, para a gente, a bola pode quicar duas vezes na quadra. Sendo a primeira dentro da quadra e a segunda pode ser em qualquer canto da quadra. Mas se necessário também, se não for preciso, não precisa quicar duas vezes. Eu não sei jogar tênis muito bem, mas daria para a gente bater um jogo aí, ver no que dá? Vamos, vamos, vamos bater uma bolinha aí. Você pega leve comigo? Pego leve. Neste duelo não há vencedor ou perdedor. O esporte é inclusivo. Tanto que me permitiu jogar contra um atleta da seleção brasileira. Mesmo minha raquete estando furada. O nível hoje é tão grande que se eu fosse um pouco melhor, o esporte agradeceria. Hoje em dia, o esporte adaptado está muito igual ao esporte convencional. Então eu vejo que está bem igual ali, que já dá para dar uma rixa boa. Não sei se você reparou, mas quase todos os entrevistados dessa matéria são atletas da seleção brasileira. Metade da seleção nacional é formada por mineiros. E poderia ser mais. Eu acho que a gente precisava de um pouquinho mais de apoio e incentivo dos clubes, né? Os grandes clubes aí do estado, o Praia Clube, o Minas Tênis Clube, o próprio PIC, se interessar um pouco pela modalidade. Isso ajudaria muito, né? Porque a gente teria de cara aí a estrutura física, que é muito importante. E não sendo através desse viés, a gente precisa de recursos. Porque a gente sabe onde estão as crianças deficientes, a gente sabe como fazer o trabalho. E nos falta recursos para pagar os profissionais, para comprar o material que é necessário. Se faltam recursos de um lado, de outro, falta a disposição. Esses atletas são pessoas com deficiência que não deixaram a limitação ser uma barreira. Levantaram a cabeça e levam com orgulho a bandeira do esporte. Levantar a cabeça e seguir em frente, esquecer, parar de depressão, porque isso não vai adiantar nada. A quadra é o melhor remédio? Isso, o melhor remédio. O tênis é o melhor remédio.